Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo Itechar, Ronaldo Coutinho. Aqui tem uns diversos vídeos, onde o pessoal pode dar o like, compartilhar. E aqui os canais parceiros. Lembrando também do Instagram, clima.terra. O pessoal pode nos ajudar no YouTube, né? O Ronaldo Coutinho vem aqui no YouTube, tem o Valeu, ou então aqui o Pix. Qualquer valor a gente agradece bastante. Segue no nosso patrocinador GPS, pode ser comprado com desconto, avisando que vira propaganda no canal. É catarinense de atuação na América Latina, propaganda. Vocês já ouviram falar do segue na GPS Agrícola? Esse aqui, totalmente nacional, ele tem a maior tela do mercado. Esse aqui você não precisa pagar para atualizar, comprou já é seu, tá? Você não precisa pagar para ficar atualizando. Então, segue nesse aqui, o único brasileiro assistência técnica aqui no Brasil. E vamos aqui, imagem satélite que mostra no centro-sul, grande parte do tempo seco. Muito quente aqui na Argentina, tem até fumaça aqui de queimadas. No radar também, não tem praticamente nada, a não ser o litoral aqui de São Paulo e Paraná. Aqui, região de Paranaguá está chovendo. E aqui, próximo a registro, mas no litoral paulista. Por enquanto, tranquilo, em grande parte aqui do centro-sul, não tem nada no Mato Grosso, grande parte de São Paulo, alguma coisinha isolada de Minas e praticamente só. Aqui uma visita, como é que está? Olha só como está horroroso aqui, a praia da Barra da Lagoa em Floripa. Aqui também tem o Morro das Pedras. E aqui tem Florianópolis também, com o tempo bom. Nas cidades aqui do litoral sul, nós temos aqui, na região de Turvo, tempo bom, com aumento de nuvens. Arroio do Silva, excelente para a praia. Meleiro está fora, Morro Grande também está bonito, começando a aparecer nuvens. Gaivota, excelente, bandeira amarela, coisa rara. Erno, tempo bom. Timbé, tempo bom. Passe de Torres, tempo bom. Morro dos Conventes, Araranguá, tempo bom. E Jacinto Machado também, tempo bom. Aqui na Praia do Rincão, também nós estamos com o tempo bom e já 27 graus. Mas um dia de praia. Aqui na Serra Catarinense também, tempo bom. Deu 9,3 a mínima, deu 9 e pouco em São Joaquim. Agora está com nevrosidade e 22,5 graus. Bem agradável. Na região de, deixa eu ver se aparece aqui, Chapecó, está mostrando o tempo bom. Blumenau também está com o tempo mais para bom, com sol e nuvens. E eu acho que não tem nada mais aqui. Então vamos ver aqui. Eu já dei aqui os abraços. Eu acho que deu. Então vamos para cá. Hoje, infelizmente, no Rio Grande do Sul não chove. Amanhã também. Sexta-feira, tem alguma chuvinha aqui na província de La Pampa e sul de Buenos Aires. Mas grande parte da área de produção da Argentina, todo o Chile, tempo seco. Chuva ou neve na Cordilheira. No Uruguai, tempo seco. Paraguai também, tempo seco. Preocupa bastante essa região aqui pela falta de chuva. Ainda vai mais alguns dias de tempo seco. Além de muito calor. Toda essa região aqui, pega aqui São Juan, aqui São Luís, aqui Catalar, Rioja, Catamarca. Toda essa região aqui com muito calor. Toda essa faixa aqui na Argentina pode chegar a 45, 44, 46 nos próximos dias. Então, aqui tem uma onda de calor intensa pegando Paraguai e vai pegar de rebarba essa parte aqui do Rio Grande do Sul. Uruguai também. Então, além da falta de chuva, ainda tem o calor para acentuar o problema da chuva. Tu vê aqui no Rio Grande do Sul, nadinha de chuva nessa sexta-feira. De repente, um ou outro ponto aí, menos de 1% do território, possa ter alguma chuva aqui, ó. Próxima aqui, a Serra Catarinense. Tu vê aqui em Santa Catarina também tem pancadas de chuva. Provavelmente, à tarde e noite, de manhã, pouca chance. Está indicando em uma área grande do estado, mas não acredito que vai chover tudo assim. Está assim já há vários dias. Na terça, na quarta, indicava algo parecido e choveu aí em 5, 10% do estado. Hoje, provavelmente, também vai ser a mesma coisa e amanhã, sexta também. Um pouco mais de chance aqui no Planalto Norte, Vale Itajaí, pedaços da Serra, Sul do estado e Grande Florianópolis. Todo estado pode ter alguma chuva? Pode. Vai chover em todo o estado? Não. Uma boa parte passa só com variação de nuvens. Maior chance, eu acredito, nessas áreas verdes. Paraná também. Situação complicada. Principalmente aqui, ó. O norte, oeste, noroeste e sudoeste do estado. Então, a metade oeste praticamente nada de chuva, a metade leste é alguma coisinha. Aqui, ó, perto de Cornelio Procópio, aqui em direção à Serra Azul, Ponta Grossa, Vale do Ribeira, Litoral do Paraná. E aqui algumas áreas de divisa com Santa Catarina. Então, os três estados do sul, muito mais cidades vão passar sem chuva. Algumas terão chuva e trovada, principalmente Santa Catarina e Paraná. Pode ter alguma trovada forte com graniz e vento pontual. No Mato Grosso do Sul, a metade sul, se tiver chuva, é bem isolada. Na parte metade norte, tem um pouco mais de chuva. Pegando a região de Campo Grande, direção a Corumbá e divisa com Mato Grosso e divisa com Goiás. Nessas áreas aqui, pancadas de chuva, preferencialmente à tarde e noite. Você vê que no Paraguai também, mas aqui norte do Paraguai, próximo à Bolívia. Grande nas áreas de produção do Paraguai também, em tempo seco. São Paulo, pancadas isoladas de chuva. De manhã, pequena chance. Mais à tarde e noite. Talvez de manhã no litoral. Você vê que pode ter alguma chuva forte aqui na divisa com Rio de Janeiro, na região aqui do Café. Na Grande São Paulo, considerem com chance de algum toró d'água que possa trazer algum transtorno. Pontualmente em outras áreas do Estado também. E pouca chance de chuva aqui no extremo oeste paulista. Triângulo Mineiro, a chuva começou a voltar. Como a gente falou, entre quarta e quinta começava. Nessa quinta, sexta-feira, pancadas isoladas de chuva. Mais à tarde e noite. No sul de Minas também. A região dos Juízes de Fora. E à medida que sobe para cá, por enquanto, pouca chuva. BH fica no limite de ter ou não alguma pancada de chuva. Na parte centro-norte de Minas, tempo seco. Aqui no Espírito Santo, alguma coisinha na capital. Na parte norte, Espírito Santo. Rio de Janeiro pode ter alguma pancada forte na Grande Rio. No oeste do Rio, Angra dos Reis. Região dos Lagos também. Norte do Rio, pouca chuva. Então, Rio de Janeiro, sul e oeste de Minas, pancadas de chuva. São Paulo, no leste da região sul. O Mato Grosso também aqui onde aparece. E Goiás também onde aparecem algumas pancadas. Quando chega aqui no sábado, continua seco no Chile. Em toda a Argentina, praticamente. Alguma chuva isolada na província de Buenos Aires e Córdoba. O tempo seco no Uruguai. Quem sabe, assim, por um descuido de São Pedro, alguma trovada isolada, bem isolada aqui, na metade norte, nordeste e noroeste do Rio Grande do Sul. Entre São Borja, região aqui de Panambi, área aqui de Passo Fundo, Lagoa Vermelha, a região do Bom Jesus. Essa parte aqui, mas é loteria. Um, dois, três, quatro pontos pode ter chuva. Grande parte do Rio Grande do Sul, mais um dia seco e quente. Santa Catarina, como pode ver também, a chuva no sábado é muito pouca. São pancadas bem isoladas de chuva, à tarde e noite, podendo passar em branco. É capaz do litoral inteiro passar sem chuva. Vai ser um sábado, para quem está de férias, no litoral do Rio Grande, litoral de Santa Catarina, excelente. Aproveita um pouco o litoral do Paraná também. Paraná, a mesma situação. No sábado, a chuva fica mais aqui, no nordeste e leste do estado. Pode ter alguma chuva nessa área aqui do norte, centro, sul e sudoeste, oeste? Até pode. Mas é coisa bem isolada, passando em branco. São Paulo, de novo. De manhã, aproveita. De tarde, pancadas isoladas de chuva pelo estado. Pode ter alguma coisa forte na Grande São Paulo, sempre é bom ter cuidado. E no interior paulista? No norte de São Paulo, pouco nenhuma chuva, algumas áreas do café também. No Rio de Janeiro, pancadas isoladas de chuva no norte do Rio, na área de Serra, e alguma coisinha na Grande Rio. Acho que dá para aproveitar, de repente, o sábado de manhã, pancadas à tarde e noite. Volta a ter alguma chuva aqui no Espírito Santo, grande parte do estado, provavelmente, à tarde e noite, pegando vitória também. Você vê que pega aqui, o leste de Minas Gerais, Governador Valadares, região do Juiz de Fora, Mata Mineira, toda essa região aqui, pode ter alguma pancada à tarde e noite. Pancadas isoladas aqui no sul do Minas, pancadas bem isoladas na área do café, no Cerrado Mineiro. Principalmente a região aqui de Nova Ponte, Uberaba, Uberlândia, para cá. Muitas áreas aqui do Cerrado Mineiro podem passar sem chuva. O centro-norte de Minas, pancadas isoladas de chuva, sul da Bahia também. Aqui o sudoeste, sul do Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, pancadas na parte norte e leste do estado. Começa a aparecer alguma chuva também aqui na parte sul. Na área do Pantanal e na região aqui de divisa com Parágua, com fronteira com Paraguai, pouca ou nenhuma chuva. Quando a gente pega o acumulado até o dia 8, você vê que tem alguma chuvinha aqui na Argentina, Buenos Aires, La Pampa, São Luís, Córdoba, e mais na parte norte, de Tucumã para cima, também Catamarca para cima, nessa região. E aqui na área de produção da Argentina, pouca chuva, pouca chuva no Uruguai, bem pouca chuva no Rio Grande do Sul, até quarta, quinta-feira. Torcer para que dê alguma coisinha aqui. Começa a melhorar no Paraguai, provavelmente segunda para frente. Santa Catarina dá uma melhorada na chuva também, principalmente ali domingo, segunda para frente. Paraná também, domingo, segunda, começa aos pouquinhos a espalhar a chuva, especialmente no Nordeste e Leste do estado, quem sabe aqui na região de Sertaneja, Cornelio Procópio, na parte oeste, aqui na área de Marechal, quando rondou essa região, o pessoal está esperando para fazer a aplicação de cobertura. Talvez ali no domingo, segunda, já comece alguma pancada. Mas mais mesmo é depois do dia 8, 9. São Paulo dá uma melhorada em geral, menos aqui na parte extremo-oeste. Mato Grosso do Sul melhora bastante a parte norte, nordeste e leste. Começa a melhorar aqui no sul do estado, entre domingo, segunda, terça para frente. Mato Grosso, Goiás também melhora, continua com uma boa chuva aqui no Tireiro Mineiro, Cerrado Mineiro, sul de Minas, café no Nordeste de São Paulo, boa chuva no Rio, a chuva volta a subir na direção norte de Minas, todo centro norte de Minas começa a ter chuva, BH também, volta a chover no Espírito Santo, Vitória, Goiás e sul da Bahia. Quando chega aqui até o dia 15, a chuva melhora na Argentina, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, Santiago de Esteiro, Tchaco, Formosa, não é muita chuva, mas ajuda aqui no Paraguai, no Uruguai, entre rios e correntes. No Rio Grande do Sul também, não é aquela maravilha, mas ali do dia 9, 10 para frente, começa a melhorar aqui no centro, para o norte e o oeste do estado, pegando a região de São Borja, alguma coisa em Santiago, Alegrete, Panambi, Ijuí, Giruá, a região aqui de Soledade, Passufundo, Erestim, toda essa região aqui, começa a ter alguma pancada de chuva ali de quarta, quinta, sexta para frente. Não é aquela Brastempo, mas ajuda. Melhora mais Santa Catarina e chuva mais significativa também no Paraná. Chove mais no Mato Grosso, principalmente no Mato Grosso Sul, principalmente na parte norte, São Paulo, muita chuva em Minas, Goiás, Rio Espírito Santo e sul da Bahia. Pode ter algum transtorno, já que boa parte dessa chuva vem ali entre o dia 9 e 10 para frente. Na anomalia, até o dia 10, abaixo do normal no sul, parte de São Paulo, Mato Grosso Sul, Argentina, Uruguai e Paraguai. Acima em Minas, Goiás, Rio, Espírito Santo e só. E quando chega do dia 6 ao dia 15, diminui a anomalia negativa, fica mais positiva aqui na Argentina, ou seja, nessa região aqui que está mais seca, a chuva vai voltando lentamente. Melhora gradativamente no Rio Grande, São Catarino, Uruguai, Corrientes e Entre Rios. Melhora mais ainda no Mato Grosso do Sul, Paraguai, São Paulo, Minas, Goiás, Espírito Santo e Mato Grosso. Então, do dia 6 e 7 para frente, começa a melhorar. Na temperatura, calorão na Argentina, aqui que nem eu falei, aqui de Mendonça, São Luís, passa ali por São Juan, Catamarca, São Luís, São Mequé, São Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago de Esteiro, Chaco e Formosa. Essa região aqui, 40, 45 graus. Buenos Aires, 36, 39 graus. Quente, alguns pontuais de 40, no Uruguai, no oeste do Rio Grande do Sul, já faz calor nessa sexta-feira. Rio Grande do Sul vai ser mais afetado. De Porto Alegre até Santa Maria, até Uruguaiana, de 30, 35 graus. Santa Catarina fica mais quente aqui no oeste. Chapecó, 30, 32, Itapiranga, 37, 39. Da metade para o litoral, na faixa de 27 a 32 graus. Alguns pontos acima disso aqui no litoral, e sul do estado, e na Serra, 24, 28. Também, norte, oeste, Paraná, calor. Calorão aqui no Mato Grosso do Sul, Paraguai, oeste de São Paulo, capital paulista, 28, 29, Rio de Janeiro também. Vê que fica fresquinho nessa parte de Minas, Goiás, e leste da região sul não é tão quente. Quando chega na sexta-feira, olha o calorão aqui. Pega aqui na região de La Rioja, Catamarca, Tucumã, aqui norte de Córdoba, Santiago de Esteiro, Chaco, essa região aqui pode chegar a 45 graus pontualmente. Buenos Aires, 37, 39. Montevideo, 35, 37. Paraguai, 35, 40. Aqui no Rio Grande do Sul, 34, 37. Aqui de 33, 36. Itapiranga, 37, 39. Norte, oeste do Paraná, 35, 37. Mato Grosso do Sul também. Tu vê que na parte leste da região sul não esquenta tanto. Quem sofre mais calor é o Rio Grande do Sul. Aqui no ensino do litoral catarinense de 30, 34 graus. São Paulo, talvez uns 26, 28. Rio, 30. BH também não passa muito de 28, 30. Então essa região aqui não é tão quente por causa da chuva. Quando chega aqui na provavelmente domingo e segunda, nessa região aqui, pode chegar até 46 graus. Olha o calorão que faz aqui. Toda essa região aqui com mínimas de 23 a 27 graus. Alguns lugares até perto de 30. E aqui na região sul, com ar mais seco ainda, ainda cai a temperatura. Boa parte do Rio Grande do Sul, de 15 a 20 graus. Aqui pode ficar abaixo de 10, abaixo de 10 na Serra Catarinense. Boa parte de Santa Catarina é de 15 a 20. Boa parte do Paraná também, de 15 a 20 graus. São temperaturas agradáveis. No litoral sul, de 16 a 19. Floripa, 19, 21. Aqui, 20, 22. Santa Catarina tem um amanhecer friozinho nessa sexta e sábado. E na Serra, de 6 a 9 graus. Também fresquinho em São Paulo, 17, 19. 22, 24 no Rio, Vitória. E 17, 18 em BH. Sul de Minas também, pontuais abaixo de 10. Calorão no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Sul de Goiás. E o Paraguai também, 24, 28. No sábado, olha só o calor que faz aqui na região do Paraguai e Argentina. Aqui, ó. De 25 a 30 graus de mínima. Uruguai começa a ficar quente. Boa nos ares, 24, 26. Na região sul ainda fica fresquinho. Aqui na Serra, abaixo de 6, 8 graus. No litoral, de 17 a 20. Grande parte da região sul, de 14 a 19 graus. É uma noite tranquila. Mais abafado no norte, oeste do Paraná, todo oeste, noroeste e extremo oeste do Rio Grande do Sul e região litorânea. Florianópolis, 18, 20. Porto Alegre, 17, 19. Curitiba, 14, 16. São Paulo, 17, 18. Rio de Janeiro, 21, 23. Vitória também em BH, 15, 16, 18 graus. Campo Grande, 22, 24. Bem quente. Na projeção está indicando calorão aqui na Argentina, com essa onda de calor bem intensa. Aqui toda a área central da Argentina, bem acima do normal. Uruguai, Rio Grande do Sul, oeste da Catarina, oeste do Paraná e essa parte do Mato Grosso do Sul. Aqui fica abaixo do normal. E aí dá uma queda de 8 a 15, refresca na Argentina. Ainda continua quente aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, nordeste da Argentina, Uruguai e cai aqui também o quadro da chuva. Aqui acredito que vai acabar caindo também quando chegar ali do dia 10, 12 para frente. Então em termos de onda de calor, o estado que deve ser mais atingido vai ser o Rio Grande do Sul e oeste da região sul. Acompanhe o nosso canal, Peter Chay Ronaldo Coutinho, dê um like, compartilhe e aqui os nossos canais parceiros também e clima.terra no Instagram. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.